Eu vou estar mostrando pra vocês como é que se faz uma alporquia no pé de galhado Isso que é um pé de galhado, ele já produz bastante E eu vou estar mostrando pra vocês como é que se faz Você tem a faca, né? Você vai fazer um anel aqui Fazer um anel Fazer uma faca aqui Você tira a caça Perfeitamente Dá uma raspadinha Importante dar uma raspada pra casca não juntar de novo Se a casca pegar, juntar, se unir aqui, a alporquia não vai funcionar Beleza, raspou Aí você vai precisar De um sacinho Esse aqui é um sacinho de canjica mesmo, pessoal Você tem aqui Você corta aqui no meio Corta aqui Coloca aqui, pessoal Aí Você Vai precisar de um fitilho, né? É importante colocar aqui, ó O sacinho que fica no meio Aí você vai amarrar com o fitilho aqui, ó Desse lado aqui Você vai desmarrar Amarrou um lado Você vem Amarrou do outro lado Pegou o fitilho Vou dar um nó aqui Agora Você vai só colocar a terra aqui dentro É Isso aqui É uma terra Você pode colocar areia É uma terra preta Que eu tenho nesse sacinho aqui Que eu uso pra plantar minhas plantas ali Mas você pode colocar areia Terra misturada com areia Aí você A seu critério Você vai colocando Aí você já tá bom de terra Não precisa ser muita terra Aí você vem E cobra aqui por cima Tampou Agora você vai pegar a fita E vai simplesmente isolar E dá um dentro E vai pra não Tristar E vai Sobre Um Não Então Aí pessoal, está feito Esse aqui foi a alporquia A alporquia está feita aqui Quanto tempo? Vai durar uns 3 meses 3 meses já vai estar soltando a raiz E você pode vir cortar aqui E plantar aí onde você deseja Esse foi o vídeo pessoal de hoje Se você curtiu Deixa um like aí Se inscreva no canal Comenta aí embaixo Compartilha o vídeo para estar ajudando nós A produzir mais conteúdo para vocês Beleza pessoal? Valeu